E aí Salve galera do YouTube beleza coringa trazendo mais um vídeo para vocês porra mano tava mal foda velho eu tava tentando colocar para gravar aqui a porra do meu play 4 sei lá o que tava acontecendo mas eu sei que a porra tava bugada ai caralho salve para alga que eu tô ligado que ela vai assistir meu vídeo um salve para o menino da academia que eu não esqueço o nome dele né quem não sabe fazer academia agora porra Igor o Igor carai vai se foder vamos dar uma peradinha aqui eu vou gravar com o fight só para ver se vai subir eu opa aqui ó ó aqui 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 eita cusão me tome é uma batida na cabeça dele começar a gravar de novo com o caminho após oi tem um cara aqui tem um cara aqui ai carai ai borracha ai vamo Ah, seu Zé Buceta Viado Tamanha minha Tem um cara aqui, tio Tá matando meus amigos Carrega, caralho Ô, mano, que demora Olha os caras aqui Que bodega, velho Aparece aqui logo, vai, vai Ai Sabe o que eu vou fazer, ó Não, não era isso não Mas tem um cara ali Olha, que lindo Já pega, já pega, já pega Corre, de onde que eu tô Carrega, carrega, carrega Tem um cara ali, um cara ali Bora, 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 bora Corre Ai, tem um cara atrás de mim Tem um cara atrás de mim Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Mano, ele tá aqui Ele tá aqui, viado Mano, eu vou ficar aqui esperando ele Eu não quero morrer Essa arma aqui é muito ruim Ela demora muito Vamos pegar isso aqui Que o cara tava Vamos ver se daqui é boa Ah, legal, legal Ela é rápida Carrega logo, carrega Ai, caralho Estamos vencendo a luta Eita, porra Batei 12 Eita, cuzu É a única vez que eu faço isso, tá Eu sei que eu sou zika Mas não precisa falar Ai, caralho Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui Tá, a palavra de graça O cara de ordem O pacote de ajuda está a caminho Proteja uma zona de entrega O reciclamento procurando alfa O cara ali Mano, isso daqui é uma granada? Caracas, velho Eu pensei que era uma granada Vai, você vai aparecer aqui Você vai aparecer aqui, eu vou te pegar Um, dois, três Ó, tem um baguizinho pra soltar Que isso? Ah, é aquele baguiz Caralho, só apertar o R1 Ah, tio, eu nunca mato ninguém nessa bosta, mano O que tem isso? Sai daí Sá misera Bora lá, bora lá Oxi, já acabou? Boa É nóis Quem gostou, se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Comenta aí pra mim trazer mais um vídeo pra vocês E o último aqui foi de quem? Do pai Toma Logo dois, logo dois, logo dois Não Tchau 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 Obrigado.